Boa tarde, meninas e meninas, hoje eu vou trazer uma receitinha nova a vocês, outra vez um pouco de notas, mas um passinho diferente do outro que a gente tem, que é uma receita antiga é suficiente, e esta, ou seja, quando lava notas, não lava outra gordura, nem manteiga, nem óleo, porque já tem a gordura nas notas. E tem, esta chávna é a de chá grande, pesa 240, vocês podem ver com qualquer uma chávna, uma coisa que vocês estão a ver, se fizerem que aquela grama, o café, se der, tem mais um pedacinho de notas e já está, ou mais um ovo, também depende da base dos ovos, este na saúde da minha galinha, são um pedacinho mais pequenos, por isso eu não enchi bem as chávnas de faranha, eu vou lá, tenho aqui 5 ovos, vou juntar na batedeira com o balão, para ganhar, fazer um creme bon, uma chávna e meia de açúcar, vou bater a cair mais ou menos uns 5 minutos, a tarde de borrar o veloma, este bolo cresce com o veloma que a gente vai dar aqui aos ovos, muitas vezes o bolo não cresce só com os fermentos, cresce, se nós dermos as chávnas ou bastante veloma para o bolo ficar fofo. Tenho que ficar, aceitou a joia que tinha de falar, vou colocar as notas, as botas, cabreira, muita senha, para limpar esta parte toda a cair, só vou envolver a garanha, é mesmo só para envolver, não é preciso trabalhar muito, esta hora, corte, vou juntar a raspa de um mel, depois isto vai ficar por escrito, vocês carregam na receita, um tal nome da receita, isto é alho, e são de mel e mel, eu vou espremer para ver se estão, se é mesmo assim, que é só mel e mel, não é preciso mais, só para dar até um costonho, tirar uns dois, que é de as notas, que a gente não gosta, e aqui tenho duas chávnas iguais de farinha, quem usar a farinha com fermento, mas neste bolo não fica muito bom, é melhor usar a farinha de bolo normal, farinha fina, e vou juntar uma colher de sopa rasa de fermento, e vou juntar, também queria juntar a mão, mas, juntar só, que é devagarinho, se não deres ou pode juntar a mão, está bom, faz mais barulho a estalhar, que as outras duas, mas, não há de ser nada, pronto, para que vocês envolvam muito tempo, para não deteriorar, vou detectar a farinha, cuidar para não deitar muito tempo, eu ainda vou mexer, porque aqui nas paredes da batedeira estão a ver, isto fica até para uma massa de paletas de la reana, mais ou menos esse, e, é que aí, já tem três formas, untadas e, untadas e enfarinhadas, com papel no fundo, vocês sabem que agora, a moda é bolos altos, e como eu agora, vou ter uma cake designer, que é a minha feira, que agora entende a ela, graças a, desde que já era tempo, não era sem tempo, que ela entende a fazer bolos, e isto vai ser para o aniversário amanhã, aqui no restaurante, e eu, e a coisa, para fazer os vídeos, e ela decora, para começar a aprender, os trocos de a mão, e, aqui vai a outra, vou dividir entre eles, claro que vocês sabem que esta receita, dá um bolo de noite de broco, aquelas formas de broco, ou um bolo de 20 centímetros, dá um bolo de aniversário lindíssimo, pode dar nestas formas altas, como nas mais baixas, depois, se for uma mais larga, vocês, põe em duas, para seguir ela vai rechear, isto com, com doce, compota de morango, que ela já tem primanta, ela também não vai, não vai fazer só o butter creme e decorar, ela tem que fazer algão, pronto, agora vou pôr isto no nosso forno, se fosse na este, como eu digo a vocês, já era 180, a média de 40 minutos, agora no Ferrari, já tem outro nome, basta menos, mas é lá que dá a temperatura, eu meto um bolo, a manteiga, e ele procura a temperatura que quer, e dá o tempo que ele quer, eu agora não mando nada aqui adiante, já mandei, agora quem manda o rodeo forno, e depois eu mostro o bolo, e vou seguir, e o nosso bolo está pronto, estou a ver como é que ele está a fonha, e eu vou, e este é uma cabeça, já vou tentar nivelá-lo, para pôr ele, porque quando tenho para a Joana, de corola, isto já vai que é para apanhar tudo a fete, as minhas queridas, mas eu também quero mostrar a vocês, ele ainda está muito assim quente, não vale a pena forçar a hora, a gente, já tirámos o casquinho deste para comoeira, isto não dá, isto agora vai ser um cafézinho para longe, já são cinco e tela, a gente ainda está quente, a madrinha está dizendo, até o ganache já fica pronto, ela é a melhor do buttercream e da de croissant, olha já está boa, mas olha, já não está mal, a gente quer e sinto vê-la, temos que fazer para apanhar ela, estão a ver? isto é só para ensinar, tem que fazer a seguinte croissant, se ela quiser ser mais alta, ela corta a meio, mas isto é para ser especial, acho que até tem muito longeado, ela vai fazer uma naela, vai rechear com chantilly e compota de morango, vai deixar gelar, vai fazer um ganache de escoar, até a madrinha já lhe fez, vai berrar e a seguir vai decorar, eu não sei de que cor é, isto é um presente para uma cliente nossa que faz anos, e ela vai fazer, acho que é um teifaneia, não sei o que é, ela agora está nas cores, mas depois é foto, destes bolos que vou dando a receita, depois dela decorar a capa do bolo, vai ser o bolo decorado também, para dar uma ideia das decorações modernas que agora, agora as minhas decorações já passaram todas, e vocês sabem o que é que voltou lá, as decorações que eu fazia há 30 anos atrás, 30 não, 25 talvez, para vocês, que era moda com as secundas, com buttercream, e rosetas, tudo voltou à moda, foi isso mesmo, minhas cremas, se vocês têm um vestuário dele, que sai de moda agora, guardem ele um vestuário de 20 anos, que ele daqui a 20 anos voltou à moda, um beijinho. para a letra? Sim, vai afirmar. Estou. bom. Qual foi o recheio deste bolo, Joana? Este recheio foi chocolate ganache, com frutos vermelhos, com frutos vermelhos, com morangos, e alguma coisa, agora? O verde, que não gostei muito aqui, mas foi aqui de noite, não é preciso pôr as águas, agora deixa-me ver, tens de escolher a parte mais de noite, é a do bolo, para pôr as letras essa aí e não é preciso só pode expor que já não é preciso não precisa deitar o meu dedo que além de estar o drape ainda está mola é o coala sozinho pronto e está a Joana aqui acabar o bolo vocês podem usar qualquer um tipo de recheio no nosso canal temos o o corde lumeão temos recheios de bonilha creme de ovos creme pastelério qualquer um vocês podem rechear e podem fazer o de cornoeta também chantilly e frutos vermelhos com pacinho de gelatina também é uma delícia para este tipo de bolos e pronto beijinhos